Ai, socorro! Eita nossa, o cara já veio pra cima de nós aqui Corre, camp, corre, corre, corre Corre, tem um conca atrás da nossa Ah, socorro Pode, pode, o cara veio a toda velocidade Pra cima de nós Vamos, camp, corre, corre Não, vou tentar salvar ele, toma, mordi Toma essa conca Tá tentando caçar a gente? Vai tomar mordida mesmo Aí, ó, tomou mordida Aí, tomou mais mordida O cara já tem uma carcaça gigante Tá caçando a gente Olha a audácia Toma, tomou mais uma Aí, ó, tomou outra Caraca, nossa, eu acho que eu mordi sem querer o meu amigo ali Ele fora de uma vacilão Ele tá correndo, ó Ele tá fugindo do conca Aí, acertei Acho que pegou Aí, ó, toma, de novo Acertei ele, será? É claro Caraca, vamos eliminar o conca Nossa, acho que a gente vai conseguir derrubar ele agora Aí, quase que eu dei uma mordida Toma, mordi ele Nossa, difícil, hein Difícil Muito difícil Acho que a gente vai conseguir derrubar ele agora Toma Acertei Beleza, só mais uma Errou Errei? Nossa, eu errei essa Ah, quase que eu mordi meu amigo sem querer Quase que eu mordi meu amigo sem querer Aí, tomou Beleza Aí, ó Mordi Ele vai cair, ele vai cair Ah, mandou amizade Toma Ha, ha Aê Tentou caçar a gente Toma essa Ninguém mandou Vem, ó Vamos embora Vem comigo, amigo Temos que seguir adiante Que susto Ha, ha, ha Ai, que susto Passou o instrutivo mimo aqui correndo Que susto Tá, vamos deitar bem aqui, ó E descansar Vou dar um gritinho Meu amigo tá lá também Acho que ele vai ir pro meio do mato Peraí Vou tentar me juntar a ele Vamos correndo Ah, ele tá comendo ali as plantinhas Ah, boa, boa, boa Já tô ficando com fome também Vamos comer então Bora Vou pegar essa aqui, ó O instrutivo mimo tá lá Passeando de boa E a gente aqui comendo O conca tá ali do lado da carcaça Virou uma carcaça agora Ha, ha Aí, perfeito Essas plantinhas aqui São muito saborosas Vem, amigo Vamos seguir adiante Aí, ele tá vindo Perfeito Vamos lá Caraca, que susto Porque aquele conca veio do nada A gente tava, tipo, seguindo aqui reto Mandando amizade um pro outro E eu olho pra trás E o conca veio correndo Com sangue nos olhos Aí, pelo menos a gente tá com o amiguinho agora Será que a gente consegue fazer um grupo gigante de conca? De camp? Pode ser Não sei Tá, vamos dar uma corredinha aqui, ó Ó, tem umas nozes aqui Perfeito Vamos deitar Aqui, ó Vamos lá Vamos descansar Pronto Ficar dormindo aqui um pouco Ele também vai deitar Isso aí Deita aí Estávamos migrando aqui Eu e o meu amigo camp Depois de uma longa batalha E olha só Estou enxergando daqui Um grupo de deino Estão correndo ali Bem felizes São quatro deinos Vamos atravessar aqui Eu tenho que cuidar da correnteza E estavam correndo atrás E estavam correndo atrás de um conca Será que eles vão querer caçar a gente? Espero que não Vem aqui, brother Tenha cuidado aí Ó, lá tá o conca Tá paradão, ó Tô atacando ele Fizeram um cercadinho nele Uma emboscada Ih, eu acho que o nosso amigo camp Não quer se meter ali com eles Eu tô achando muito perigoso Ih, tá correndo ali um conca, ó Tá fugindo Tentando fugir pelo menos Caraca, chegou mais conca ali Tá uma batalha frenética agora Vamos correr pra cá Vem, 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 vem Olha, tem uma carcaça aqui O que é isso? Eita, é um deino Ô, louco, véi Vamos tomar água Enquanto tá rolando a batalha ali do outro lado Vamos ver Até eu vou dar uma olhada Ai, nossa Conca Ai, conca, conca Não, não Tá me caçando Ai, socorro Toma Dei uma mordida nele Ah, bati a cabeça na árvore Ai, socorro Ele tá atrás de mim aqui O conca Alguém me salve Toma mordi Ah, caraca O nosso amigo correndo ali também Vai, ele bateu a cabeça na árvore Toma Vamos fugir É agora a nossa chance Vamos fugir Aí, ó Bora, 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 bora Caraca, tá uma mó batalha ali Passamos no meio Da guerra Aí, conseguimos fugir Acho que sim Aleluia Vem, pequeno O que ele tá fazendo? Volta pra cá Não vai pra lá, não Tá cheio de conca e deino pra lá Olha a batalha acontecendo Vamos fugir Isso aí, vamos fugir Vamos fugir Ele tá machucado? Ó, tem outro Ali, ó Ali, ó Ali, 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 ó Caraca Tem outro Amizade Ó Acho que ele vai mandar amizade também Aí, ó Mais um campi pra gente Bora, 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 bora Muito bom Vamos sair daqui, pessoal Porque tá complicado Tem Latinivenatrix passando Tem outros Outros, no caso Deinônicos, né Que apareceram até Aí, ó Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá Vamos correr Venham Vamos sair daqui Acho que é bom a gente se afastar bastante Aí, ele tá vindo Beleza Vou correr pra cá, ó Ali em cima De repente a gente pode ficar escondido Ah, deveria ter uma caverninha aqui Ia ser muito bom Realmente Estamos seguindo viagem agora Rumo a algum objetivo Que eu não sei qual Porque o nosso líder ainda não nos revelou Ali atrás tá os Deinos Expulsando a gente do território Na verdade eles ainda estão Naquela batalha infinita Contra os Concavenators Caraca, tô vendo Manda carcaça daqui Ih, rapaz Tô vendo mordida Ah, não Não creio que os Deinos Vão querer caçar a gente Nosso amigo já tá lá na frente Tchau Aí Ah, ele tá pegando aqui os cogumelinhos Vamos pegar também, então Aí, ó Fica loucaço O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá Zoeira Não fazem isso Tá, tem ali uns Deinos correndo Vamos dar amizade aqui pra eles, ó Dancinha, galera Aí, ó Isso aí Ah, os Deinos Achei que iam caçar a gente Mas não No final das contas Pouparam a nossa vida Se bem que, né, galera A gente poderia também Dar uma surrinha neles De repente Mais cogumelos aqui Vou dar um pulo, ó Nadar Caraca, o tamanho do peixe ali, velho Gigante Vamos voltar Volta Senão a gente vai ser devorado por peixes Pronto Me afastei Vamos ficar bem aqui, ó Ainda não ficou De Noite Eu achei até que ia ficar De Noite Rapidão, mas não Tá tranquilo Ali do outro lado Tá vindo um Conca Ah, não Ah, não Vamos lutar com ele, ó Já saiu correndo o Campi Relaxa, pessoal Protejo vocês Fiquem tranquilos Ó, vou dar uma mordida, ó Toma Ah Mordi ele já Ah Pra que agredir? Ele tá correndo, tá correndo Vou atrás dele Isso aí, fode Vou botar pra correr aqui, ó Toma Ah Mordi Toma Mais uma Ah, vai cair Toma, vai cair Ah Ó Tá querendo afastar a gente Faça isso aqui, então, rapá Faça isso aqui Ah, ele acha que Tá tomando mordida de boa Ele acha que é Que é assim, ó Caiu Já era Derrotado pelos Campitos Auros agressivos O maluco é brabo O outro Campi saiu correndo Um negócio de violência Pra onde o outro Campi foi, cara? Desapareceu o outro Campi O outro Campi sumiu, velho Oh, oh, oh Ah, não Quer lutar, então, conca? Quer vir na nossa? Não, não, não Não, não Ó, tá vindo Mordi Beleza Cara, tem ele atrás do maluco ali Vou ajudar ele Toma Morde, 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 morde Ah Toma, mais uma mordida Caraca, velho Ah, vai fugir, ó Fugiu Ah, não, não fugiu, não Toma Mordi Vamos ver, vamos ver Onde ele foi Ali, ó Toma, acertei Já era Chegou mais Campi Chegou a Cavalaria Chegou a Cavalaria de Campos Aí Toma Ai, tomei uma mordida Agora é legal Caraca Vamos botar pra correr ele Será que ele vai fugir? Aí, quase mordi Aí, ó Bora, bora, bora Ó, brotou teu conca ali, ó Tá mordendo Toma Mordei esse aqui também Mordei todo mundo agora Sobrar nenhum Aí, toma Toma Aí, acertei Já era Caiu Derrotamos um já Toma Toma um mordido Deve ter tomado umas quatro agora Toma Acertei Caraca, velho Todo mundo Tá uma loucura, ó Fugiu Vai fugir Toma Acertei ele Caraca, não cai, velho Toma Não é possível Já dei várias mordidas Alguns momentos depois Cai Aí, ó Derrotamos Finalmente Muito bom Caraca Na calada da noite Conseguimos vencer Os nossos inimigos Todos os concas Somos agora Os novos donos do território Até o Deino Ele foi embora E é sobre esta Batalha insana Que vamos ficando Por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Vamos até dormir aqui Um pouquinho Descansar Ali, o pessoal Já tá meio agressivo Com o Deino O Deino só tá olhando Meio que com medo E eu tô dormindo agora Descansar, né Depois dessa longa batalha Mas valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Fui Tchau